E aqui no nosso canal você acompanha toda a cobertura jornalística do Marketplace Conference. Fique ligado nas entrevistas e nas informações que vão ser úteis para você. Há 15 anos ele é especialista em estratégias e ferramentas de comércio eletrônico. Ele é fundador e CEO da empresa F1 Soluções Inteligência em Comércio Eletrônico. Eduardo de Oliveira, muito obrigada pela sua participação. Edu, qual é o principal erro de quem entra no Marketplace? Boa tarde. Boa tarde, Paola. Falar de um erro só é meio complicado. Eu acho que o principal descuido da galera que vai começar uma operação de Marketplace é não ter o cuidado nos processos e o que muda na operação ou quais são os processos novos que ela vai ter ao entrar na operação de Marketplace. Então, quando a gente vê uma operação, seja de venda direta, B2B, seja lá qual o formato que for, o cliente tem um processo X. Quando ele vai para o Marketplace, ele começa a não ter domínio do Marketplace, muitas vezes ele pode ter mais pedidos do que ele tem capacidade. Então, essa falta não só de planejamento, mas de planejar a reagir a potenciais mudanças no seu processo operacional. Eu costumo dizer que é um dos principais descuidos que a galera ocorre, acaba tropeçando em não estar preparado. Porque preparado para todos os cenários, ninguém está. Mas o desconhecimento pode levar a gente a não ter uma ação quando necessário for tomada. Para montar o Marketplace, quais são os principais pontos que a pessoa varejista não pode esquecer? Procurar um psicólogo, um psiquiatra... Não, mentira. Na verdade, eu brinco com isso porque até a gente vai estar falando sobre isso agora aqui no palco de gestão, sobre essa questão de ser um Marketplace. Muitas vezes, e por vezes, acaba existindo uma minimização do problema e achando que é um mercado conhecido e que vai ser super tranquilo. De verdade, não é. Quando eu resolvo abrir uma operação de Marketplace, sendo eu um Marketplace, os desafios são completamente diferentes. Então, na minha operação, eu cuido do estoque, da venda, do picking. Quando eu vir um Marketplace, quem vai fazer isso é um parceiro, é um seda. Como eu vou controlar isso? Como eu vou saber se o meu cliente está sendo atendido? Porque o benefício maior para o seller e ao entrar no Marketplace é conseguir usar da base de clientes do Marketplace que ele está se inserindo para fazer a venda dos seus produtos. Em contrapartida, quando eu viro um Marketplace, eu tenho que ter muito claro que o que eu estou fazendo é cedendo os meus clientes para que parceiros façam a venda. Então, acaba que eu acabo transferindo essa responsabilidade, esse cuidado do meu cliente para um parceiro. Então, como eu vou avaliar, como eu vou medir, quais são os critérios de entrada, isso é a parte que eu devo tomar cuidado no que refere à minha imagem como sendo o Marketplace que vai ser transferido. Sem contar as questões que fogem do controle, como eu comentei antes. Esse produto é legal? Esse produto tem nota fiscal de entrada? O meu parceiro seller está fazendo o envio no tempo correto? Como é que está a entrega disso? Porque dentro do modelo que venha dar problema, eu estou com os parceiros certos, seja seller, junto à minha base de cliente, para agir da forma que eu agiria, sem que a imagem que eu demorei um tempão para construir seja afetada. Eu acho que esses são os pontos principais. Então, se seduz muito pelo formato de vamos virar um Marketplace, e a gente tem o péssimo hábito de quando vai começar um projeto grandioso, ignorar, não de forma consciente, variáveis que são importantes, e quando a gente se depara com elas, são nos momentos não tão agradáveis. Então, estar preparado para isso e mapear isso, eu acho que são os pontos fundamentais, porque a parte tecnológica, a parte de fazer acontecer, isso já está maduro, ou uma fase muito mais madura do que anos atrás. Mas tem gaps operacionais, que é, eu quero virar um Marketplace, mas tu faz perguntas simples do tipo, beleza, como é que você sabe o seu seller faturou? A empresa que está com intenção lá meio que buga. Como é que você vai fazer para controlar o cara que está expedindo de Manaus e o cara que está expedindo de Porto Alegre para um cliente que está em Sergipe? Então, acaba tendo desafios operacionais, o que, às vezes, acabam sendo negligenciados, eles são de fundamental importância. Como fazer uma triagem que seja efetiva em relação aos seus parceiros? Eu acho que isso vai depender, Paola, de cada nicho de Marketplace. Então, por exemplo, tem nichos de mar aberto, como são os grandes Marketplaces que a gente acaba tendo mais contato, eles têm que impor critérios muito mais baseados não no conhecimento próximo, então, sei lá, tempo de empresa, reputação, quanto tempo a empresa já está no online, como é que é o histórico dessa empresa, são métricas que ajudam a direcionar. Quando a gente fala de Marketplace de nicho, as métricas podem ser outras, porque eu acabo conhecendo os sellers, as empresas que atuam nesse meu nicho, de uma certa forma eu consigo saber, poxa, Paola trabalha legal, o Edu já nem tanto, o fulano não quero porque não faz muito sentido. Quanto mais nichado e mais restrito, eu consigo ter um controle, até por conhecer melhor os parceiros que estão naquele ecossistema. E existem outros modelos, que até são modelos que eu tenho tido bastante sucesso nas operações que a gente tem, que eu costumo chamar de Marketplace fechados. Por exemplo, redes de franquias ou redes de cooperação que elegem a marca como sendo Marketplace, onde todos os franqueados ou empresas que compõem essa rede são os sellers, embaixo de uma única bandeira. Então, esse é um formato que ele te transpõe mais segurança porque você põe junto em contratos já existentes. Então, tem uma série de CNP pessoas jurídicas que usam da minha marca para fazer venda física e eu vou transpor isso para online. Então, é um outro modelo que o critério você já fez na entrada desse parceiro na rede. Então, para cada um deles tem um segmento, uma tomada de decisão que é diferente. Esses dias alguém me falou que tinha um Marketplace de nicho para vegano. Ao mesmo tempo que, para mim, que eu não sou vegano e isso parece distante, a comunidade vegana tem um contato muito próximo de quem são os fornecedores, quem são os parceiros. Então, acaba que o próprio ecossistema ajuda nessa triagem.